Essa noite é mais uma noite de tortura Pois você mora num apartamento ao lado Posso seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu perdido no canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Essa é a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se apossa de mim Ai, ai, ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Sofro e choro, mas não me dependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Oh, Maldão Beijo carinhoso, minha galera linda Valeu!